Olha só isso, galera, ele tá... Ai, olha só isso, gente, ele tá subindo a escada, olha só isso, gente Galera, como vocês podem ver, eu tô aqui no labirinto, porque olha só isso, gente Olha só quem vai tá correndo atrás da gente Ai, é o Thomas, galera, o meu amigo tá aqui, ó, ele vai lá me ajudar Vai lá me ajudar, vai lá... Vixe, gente, meu amigo, ele não tá nem aí, olha só isso, gente, ele viu o Thomas E ele não tá nem aí, me ajuda, ele quer me pegar, ó Olha só isso, gente, o Thomas já quer me pegar, mal começou o jogo Vixe, gente, olha só isso, nosso objetivo, galera, é a gente chegar lá em cima daquela torre, galera Mas olha só, a gente tem que passar por todo esse labirinto Vixe, cadê o Thomas? Cadê ele, gente? Ó, ele já tá aqui Então vamos colocar vários Thomas aqui no labirinto, galera Como vocês podem ver, esse daqui é meu amiguinho, gente Então vamos lá, galera, ele vai me ajudar durante o jogo, tá, galera? Então vamos lá, vamos colocar vários Thomas aqui, vixe, gente Olha só isso, eu não posso esquecer que eles pulam, gente Eles também pulam, então não vou ficar aqui embaixo deles, não, galera Vamos colocar vários aqui, vixe, gente, olha só isso Eu vou colocar eles aqui também, perto da torre, galera Pra quando eu estiver chegando aqui, vixe, aí vai dificultar um pouco, né? Mas vamos lá, galera, nossa, eu tô muito ansioso pra... Ai, ele tá bem aqui Caraca, eu esqueci que eles pulam, gente Eles pulam bem alto, tipo, se eu ficar debaixo deles Eles conseguem me pegar Olha o tanto de Thomas no mapa, gente Olha só isso, tem vários Será que a gente vai conseguir, galera? Vamos lá, então, vamos começar, gente Vamos lá, a gente vai começar bem aqui Ai, já tem um bem aqui, galera Olha só isso, tem dois Ai, ai, cadê meu amigo? Ah, tá de brincadeira, hein? Tá de brincadeira Cadê? Aqui, vixe, o que você tá fazendo aí dentro? Deixa eu tirar ele daqui, gente, peraí Deixa eu tirar ele daqui, que ele é meio do... Vixe, calma aí, ele é meio doidinho, gente Vamos tirar ele daqui Sai daí de dentro Fica aqui, ó É pra você me ajudar Caraca, gente, quase que eles me pegam Quase que eles me pegam Vamos começar aqui, então, galera Vamos começar daqui, ó Nossa, eles já estão aqui, galera Nossa, eles querem me pegar Caraca, esse tá sendo difícil Esse tá sendo... Ai, 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 ai Corre, corre, corre Cadê meu amigo? Cadê meu amigo? Pronto, galera Ai, ele tá vindo Ele tá vindo Ai, que susto Nossa, tá de brincadeira, hein? Tá de brincadeira, hein? Deixa eu pegar aqui o meu amigo, cadê ele Ai, sai daqui Sai daqui Pronto, galera Ai, ai, ai Ele tá aqui, ele tá aqui, gente Eu tô escutando O Thomas tá aqui Ai, ele tá aqui Nossa, ele é muito rápido O Thomas, ele é muito rápido, gente Ele é muito rápido Caraca Ai, ai Nossa Nossa, eu já tô perdido Deixa eu abaixar o volume Que eu tô... Não tô conseguindo escutar direito, gente Ai, ele tá aqui Ai, ele me fechou Tinha vários Gente, eles me fechou Vocês viram? Tinha vários Nossa, tá de brincadeira, hein? Nossa, meu amigo sumiu de novo, gente Cadê ele? Pera aí Cadê meu amigo? Deixa eu ver Será que ele tá aqui dentro? Cadê ele? Ixi, gente Olha onde ele tá ali, ó Olha onde ele tá aqui O que você tá fazendo aí de baixo? Tcheta, tcheta Ai, eu tô só... Ixi, o que que é isso? Tá de brincadeira, hein? Nossa, olha o tanto Corre, 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 corre Corre, vamos lá, galera Vamos lá, a gente vai conseguir A gente vai conseguir, gente Você tá bem amigo Olha a carinha dele É, tô de brincadeira, hein? Ai, ele tá aqui Tá logo atrás de mim Nossa, gente Eles é muito rápido O Thomas, ele é muito rápido, gente Ele é muito rápido Vixe, já me pegou Já me pegou Tá de brincadeira, hein, gente Esse daqui é o mais rápido de todos, galera Caraca Não dá nem tempo Calma aí Tá, eu não tô escutando Eles não tão por aqui Eu acho, gente Eu acho que eles não... Não, tá aqui sim Eles tá aqui sim, galera Eu tô escutando Barulho deles Vixe Ai Nossa Caraca Tá Gente, eles tá aqui sim Eu achei que eles não tava Deixa eu ver Tá de brincadeira, hein? Tá de brincadeira Ele tava me esperando, galera Calma aí, eu tive uma ideia Vamos continuar da onde a gente parou Que foi bem aqui, ó Nossa, tem um bem ali, ó Tem um bem ali Corre, corre, corre Tá, a torre tá pra lá A torre tá pra lá Então nosso objetivo Ai, ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Nossa, de frente Ele fica me esperando, gente Tá de brincadeira, hein? Caraca, é muito difícil, gente Vamos continuar, vamos continuar Olha, eu não tô escutando eles, galera Eu não tô escutando o som deles Então provavelmente eles não estão por aí Ah, ele tá assim Ele está assim, gente Ele está por aqui Eu tô escutando a musiquinha deles Pra que lado que tá, gente? Tá pra lá? Deixa eu ver Não dá pra ver direito? Calma aí Eu acho que tá pra lá, ó A gente precisa ver a torre Cadê ela? Cadê a torre? Ah lá, gente Ah lá, caraca Dá pra ver a torre daqui, gente Olha só isso, ó Ah, ele está chegando Ele está chegando Ah, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Calma aí, gente Bugou Calma aí, gente Eu apertei o botão errado Pronto, vai, vamos lá, galera Nossa, olha aqui, gente A gente até chegou perto da torre Olha só isso Vixe, gente O que que o Jake de Subway Service Tá fazendo lá em cima? Pronto, galera Consegui chegar aqui na torre Bom Aparentemente eles não estão aqui, galera Consegui chegar Você Ele está aqui Gente, olha só isso Ele entrou aqui dentro Corre Corre Olha só isso, gente Tem vários Tá de brincadeira Pelo menos eu consegui chegar até a torre Agora eu tenho que dar uma gente voltar lá Pera aí Gente, tem vários lá na torre Vocês viram? Eles praticamente invadiram a torre, galera Tem um monte Calma aí, deixa eu tentar de novo Calma aí Gente, olha só isso Eles estão tudo aqui, gente Corre Corre, corre Ai Olha só isso, gente Vixe, ele tá vindo Ai, ele tá vindo Ele quer me pegar Ele quer me pegar, gente Gente, ele é muito rápido Ele é muito rápido, gente Caraca Olha só Vamos subir aqui, ó Vixe, ó Vixe, o que que é isso, gente Vixe, o que que o Sonic tá fazendo aqui Eles querem me pegar Eles querem me pegar, gente Cai Vixe, ele também caiu, gente Vixe, ele tá aqui, ó Cai Ai Nossa, ele tava me esperando Gente, cadê meu amigo? Calma aí, cadê meu amigo? Gente, meu amigo ele fica no trabalho, ó A gente já até sumiu Vamos levar meu amigo comigo, galera Porque aí, pelo menos, ele vai poder me ajudar lá, né Vamos lá, então, galera Ô, amigo, você vai me ajudar? Ai, meu amigo Você tá vindo aqui Você tá vindo Gente, vamos pra lá Porque o Thomas já até chegou aqui, ó A Lines lá, galera Vamos lá Vamos colocar o meu amigo aqui embaixo, ó Porque meu amigo vai ajudar a gente, ó Vai lá, amigo Me ajuda Ah, tá de brincadeira, hein Meu amigo não tá nem aí, gente Nem quer me ajudar mais, ó Tá de brincadeira, ó Os bichos tá pegando ele Mas ele não tá nem aí Tá de brincadeira, hein Calma aí, deixa eu pegar aqui o gatinho Nossa, ele me pegou Tá, deixa eu pegar o gatinho Gente, vamos ver Peraí Olha só isso, galera Amiguinho, você vai entrar lá dentro? Nossa Caraca, eles estavam me esperando Gente, vocês viram a casa deles? Ó, eles estão tudo lá embaixo Deixa eu ver Ai, olha só isso Vocês estão vindo Eles estão vindo, galera Eles estão vindo Não acredito, não acredito Eles estão vindo, eles estão vindo Eles estão vindo, eles estão vindo Ai, olha só isso, gente Ah, tá de brincadeira, hein Tá de brincadeira Vamos voltar lá pra torre, galera Porque a gente tem que pegar o carrinho pra fugir Tá de brincadeira Ih, cadê meu amigo, ó Meu amigo tá aqui, ó Vixe, o que que é isso? O que que você tá fazendo, amigo? O que que você tá fazendo? Você nem tá me ajudando, né? Você nem tá me ajudando Ó, os bichos Olha lá Ele passa perto dos bichos E nem me ajuda Olha só isso, galera Ele tá vindo Ele tá vindo, gente Ele tá vindo Bom, galera É que ele é meio lerdo Ele não pega a gente Tipo, ele demora pra pegar a gente Vamos ver Ó, a torre tá bem ali, ó Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá A gente tá conseguindo A gente tá conseguindo Olha só isso, gente Ele tá bem atrás de mim Caraca, ele tá bem atrás, gente Ele tá bem atrás de mim Cadê ele? Ai, ele tá vindo Eu achei que ele tinha sumido Galera, eu achei que ele tinha sumido Não, ele tava bem ali atrás Caraca Não tem saída Não tem saída Não tem saída Ele tá muito perto Eu tô escutando a musiquinha dele, gente Ele tá muito perto Tá de brincadeira Nossa, caraca Gente, eu quero entrar lá dentro da casa dele Que é bem aqui, ó Vocês viram? Calma aí Deixa eu pegar meu amiguinho Ó, vixi, ele já tá aqui Ele tava me esperando Gente, eu queria entrar aqui, ó Mas ele fica me atrapalhando, ó Quer ver? Ele vai entrar aqui também, ó Quer ver? Ai, gente Cadê eles? Ai, nossa Como que ele não tinha me visto? Vocês viram? Tinha um, galera Que ele tava olhando pra trás Caraca, que bizarro Tá, vamos lá Vamos voltar lá na torre Eu quero subir lá na torre Ó, meu amigo tá aqui, gente Ó, gente Meu amigo, ele é meio doidinho O que você tá fazendo aí, amigo? Vixi, gente Ele fica dançando Tá de brincadeira, hein Tá de brincadeira Vamos subir aqui na torre Oxi, vixi O que que é isso? Pronto, galera Consegui chegar aqui na torre Ai Gente, olha só isso Ele está lá na porta Amigo Você vai me ajudar, amigo? Ai, tá aqui Gente, então Vamos subir Ai, olha só isso, gente Eles estão vindo Eles estão vindo, galera Olha só isso Eles estão subindo a escada Olha só isso, gente Corre, corre, corre Nosso objetivo é pegar a van E correr, gente Vamos pegar a van Pronto, peguei a van Correndo Vixi, o que que é isso? O que que é isso, gente? Vixi, o que que é isso? O que que tá acontecendo? O que que... Que bolsa? Caraca, o que que eles fizeram, gente? Olha onde a gente veio parar Ai Vixi, gente Eles querem me pegar Pera aí, tive uma ideia Tive uma ideia, galera Deixa eu aqui Colocar eles pra me ignorar Eles vão ficar andando no mapa sozinhos Agora a gente consegue entrar dentro da casa deles, galera Vamos entrar aqui dentro da casa deles Eles não vão pegar a gente Vamos ver o que que tem aqui, ó Será que eles estão aqui dentro? Será, gente? Vamos ver Nossa, olha como que é escuro aqui dentro Caraca, que bizarro Vixi, ó Tô escutando a musiquinha deles Ele está por aqui perto Isso é certeza que eles estão aqui Porque eu tô escutando a musiquinha dele, ó Cadê? Será que ele tá aqui? Nossa, tá muito alto Calma aí Deixa eu ver Thomas? Não, gente Eu acho que ele não tá aqui, não Vamos subir pra lá Bom, gente Olha só Ué, cadê eles? Olha só o tanto de Thomas no mapa, gente Vamos chegar perto deles? Agora que a gente pode chegar perto deles E eles não pegam a gente, ó Cadê? Ó, olha a cara dele, gente Olha isso Que bizarro Tô bugado, gente Mas mesmo assim Ainda é bem assustador Bizarro, né, gente Cadê ele? Cadê? Ixi, gente Olha, ele fica desaparecendo do nada Ó, Thomas Olha aqui Thomas Vixi, gente Ele fingiu que nem escuta Fingiu que nem me escutou, galera Agora cadê meu amigo, gente Meu amigo Aqui, ele aqui Meu amigo, ele tá aqui sozinho Amigo Vixi, gente Ele fingiu que nem me escutou, galera Vixi, que que é isso, gente Peraí, deixa eu Amigo, você não vai me ajudar mais, não? Ele está tentando me pegar Ah, mas você me perguntou Eu não quero dançar Eu não quero dançar Eu não quero dançar Vixi, gente Ele quer só saber de dançar Que bizarro, né, galera Mas então, gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Quase gostei desse vídeo aqui Vejo vocês no próximo vídeo Foi